E aí, suave? De boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é criar o HTML e o CSS do nosso botão Como a gente já vem fazendo com os outros elementos, então partiu, ó Liga só, aqui a gente tem o botãozinho chavoso, né? Com esse título, é isso que a gente quer fazer Primeiro HTML, então vamos lá, vamos chegar aqui no nosso HTML Ixi, isso aqui é uma tag script que perguntaram na live como é que faz o import do script Eu deixei aí, ó, deixa eu apagar aqui que a gente nem tem JavaScript hoje, né? Deixa eu tirar esse rolê Agora sim, vamos colocar o nosso botão Então aqui vai ter o nosso button, beleza? É uma tag button mesmo, sem problema nenhum E o conteúdo, clica aqui, né? Para copiar o conteúdo errado Clica no copy, ctrl-v, então adicionar E aqui tá o nosso botão Vamos dar uma olhada lá no navegador, isso já tá legal, ó Aqui apareceu o botão feião, né? Tá feião, feião A gente vai deixar elegante, vai deixar bem bonito Então pra deixar o botão bonito e elegante e feliz, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou simplesmente criar um CSS pra ele Vou aqui na pasta CSS, com ela aberta e com foco nela Clicar o novo arquivo e chamar o arquivo de botão CSS Sim, vou criar mais um arquivo, galera Querendo ou não, eu vou criar Então a gente faz o seletor aqui de tag, como a gente já vem fazendo Com só dois t's, né? Que é o mesmo nome aqui que a gente colocou na tag, beleza? O nosso botão ali E agora, a gente pode, nesse botão, definir a largura, a altura, as paradas todas Quanto que é de largura? Aqui, vamos descobrir, ó De largura é 420 Então, e de altura 55, ó Também aparece aqui, né? Já vamos começar por isso Então, width de 420, px E a altura, ou rate, de 55, ó Tem um atalho que você pode usar aqui Que já vem por padrão no seu VS Code Que é o seguinte W, beleza? Você coloca a sua W E você coloca 420 Aí você pode fazer assim ainda, ó Dá um Enter Mas você pode fazer melhor Mais H, beleza? 55 Aí você dá um Enter, ele já cria os dois E dá o Enter pra você ir separando cada uma das propriedades Também mais elegante, né? Agora vamos ver se vai legal E não foi, né? Precide fazer o import Então, vamos lá fazer o import Aqui na linha 13, ó Escrever link CSS barra Button Salvou Volta ali, ó E já tá o nosso botão chavoso Posicionado legal E a outra coisa que a gente tem que fazer É centralizar o botão, né? Então, a gente vai fazer a mesma técnica Que a gente usou aqui no nosso input O que a gente vai fazer aqui, ó Nosso botão Eu vou usar aqui um display Aí eu vou usar aqui display block E vou colocar margem Write Lembra lá que tem vídeo explicando isso, hein? Só o display block aí pra você Write A gente coloca auto Também dá pra fazer com display flex, tá bom? Mas eu não quis fazer Eu quis mostrar esses rolê aqui pra vocês É importante saber Eu ter conhecimento disso Ah lá, tá centralizado Beleza? Não ficou tão legal Porque parece que o elemento de cima Ficou maior A gente já vê isso, né? Vamos terminar aqui nessa largura Nessa altura que a gente já definiu Tem uma bordinha arredondada Bem pouquinho Então vamos tirar essa borda arredondada do botão Border Radials Vou colocar como zero Vamos ver se já resolveu Já resolveu, né? Agora tá tudo zoado aqui Deu uma zoadinha nas outras coisas Mas não tem problema A gente vai definir a cor agora Vamos definir essa cor aqui Então deixa eu pegar a cor aqui, ó Dá um CTRL C Esse roxo maroto E vamos colocar aqui, ó Uma cor de fundo Então background Traço color Pra colocar a nossa cor de fundo CTRL V E a gente coloca aqui o lasanha Ponto e vírgula no final Salvou Volta lá no navegador Ó lá Já tá legal Falta a borda Então a gente remove a borda também Não só o border radials Então deixa a borda como none Aí salvou ali, ó Eita Ah, beleza E tá assim a borda bonitinha Repara que de novo, né? Mais um elemento que a fonte não foi herdada Então a gente tem que fazer herdar aqui a fonte chavosa Então vamos fazer herdar a fonte Você já sabe fazer isso Só colocar o seu fonte family E colocar inherit Aí sim já vai herdar legal Já herdou Mas a cor da fonte não tá feliz, né? A cor da fonte que a gente quer usar É a mesma cor daqui Que é, no caso, a branca Então a gente coloca a color E a cor branca Ela vem em FFF Ponto e vírgula Volta lá no código Vamos dar um zoom Ficou a cor branca Agora o que tá faltando É o tamanho da fonte O tamanho da fonte A fonte size é 20 Então vamos colocar aqui O fonte size Aí você pode fazer aquela estratégia ali, ó Tudo tem atalho, né? FZ 20, ó E dá o enter Aí já coloca fonte size 20 Beleza? Salvou Volta ali no navegador, ó E já tá legal, ó Top Agora o que eu gosto também de fazer Quando eu coloco o mouse em cima desse De botões Mudar, né? O cursor do mouse No Windows parece uma mão do Mickey Quero colocar esse roledãozinho Da mão do Mickey Então vou colocar aqui, ó Cursor, dois pontos, pointer Que ele muda ali o cursor, ó Olha que interessante Aqui no Linux não é tão legal a mãozinha Fica essa mãozinha meio Ele tá cagada aí Eu não gosto dessa mãozinha, não Essa sombra branca aleatória Acho zoado Os dedos é tudo torto, mano É estranhão essa mão aqui, mano Meu Deus do céu Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara Ela ser preta eu acho mais legal Que a do Windows A mão preta eu gostei Mas o desenho da mão Eu acho tudo cagado, tá ligado? Tinha que ser igualzinho a mão do Mickey Igualzinho Beleza? Então tá aí, tá legal Agora a gente tem que fazer É o espaçamento aqui, né Colocar o espaçamento Entre esse elemento e o de baixo De 40 Então no nosso Input Eu vou colocar o Margin Bottom Que é o respiro externo De 40px Vou salvar Opa Preciso salvar aqui Voltar no navegador E dar um refresh Olha lá Nem preciso dar um refresh Já tá ali Outra coisa que eu queria É que o tamanho do botão Também fosse igual Ao tamanho aqui da caixa Por que não aconteceu isso? Porque a gente adicionou aqui O padding e a borda O que acontece? O padding e a borda Faz o elemento crescer Então na verdade É 420 Que tem de tamanho real Na tela É 420 Mais os 10 do padding Do lado direito Do lado esquerdo Que vai ficar 440 De largura Mais a borda Do lado esquerdo Do lado direito Então 440 Mais 4 de cada lado De borda 448 Se você for aqui No parte de layout Você pode ver Que é exatamente isso A parte interna é 400 Aí tem aqui o nosso padding E depois a nossa borda E se você olhar aqui embaixo Ele fala exatamente a largura 448 Como é que a gente pode mudar Esse comportamento Fazer com que fique Exatamente o valor Que a gente passa aqui No Ui de feed 420 Você pode usar uma propriedade Chamada box size E usar aqui o border box E aí ele vai ficar Ocupando exatamente o rolê O único problema ali Que a gente tem que melhorar Um pouquinho a altura agora Pelo jeito a altura Deu uma cagadinha legal aqui Infelizmente Ou era assim mesmo E eu não percebi Agora tá com 45 Acho que já era assim No layout mesmo É 45 Ah não É que aqui tem A soma das bordas Repara que 45 No desenho que a gente fez A borda tá pro lado de fora Só a borda Legal Então como só a borda Tá pro lado de fora Eu vou aumentar a altura Mais 4 px no topo 4 px na parte inferior Que teoricamente Aqui 4 vai dar 49 Vou colocar 50 Beleza Vou dar uma arredondadinha ali Então aqui Eu vou mudar pra 50 Pra ficar mais perto do layout Agora sim Vamos dar um bizu Como é que vai ficar Olha lá Agora ficou mais elegante Ficou bem mais interessante Mas faltou o Na verdade não ficou não Pra testar mesmo Tem que colocar o box Ficou maior ainda Box size E aí a gente coloca aqui O nosso border box Agora vamos ver se vai ficar bom Agora ficou bom Agora boto fé Beleza Agora repara que os dois Estão do mesmo tamanho O botão é um pouco maior Como é no layout mesmo E a gente tem a caixa Um pouquinho menor Vamos ver se me agradou visualmente Eu acho que eu quero deixar a caixa Um pouquinho maior ainda Vou deixar aqui com 42 52 Agora sim Agora tá ok 52 me agradou E tá faltando aqui Nosso botão Colocar essa sombra Marota né A sombra Só copiar o box shadow Aqui É o mesmo que a gente já aplicou No nosso input Poderia até copiar do input Caso você queira Mas se eu já copiei ali Legal Vou pegar aqui E colocar no nosso botão Ctrl V Volto ali no navegador Volto no rolê E pronto Tá o botão ali Outra coisa que pode fazer Aqui só por frescura Só pra mostrar pra você Quando passar o mouse em cima Ou mudar a cor de fundo Ou aumentar um pouquinho O botão Coisa desse tipo Eu quero aumentar um pouquinho O botão Como é que eu faço isso Button Dois pontos Over Beleza Esse seletor aqui Só vai acontecer As propriedades Que você colocar aqui dentro Quando passar o mouse sobre Beleza Essa é a ideia E aí eu vou colocar aqui Uma propriedade chamada Transform Transform E aí essa propriedade Transform Ela tem uma parada Chamada Scale Que é de escalar Que é aumentar E aqui você passa Um multiplicador Tipo 1.2 Vai aumentar 20% Quando colocar o mouse em cima Que eu acho que é muito Tá vendo Colocar bem menos Colocar aqui 1.1 Bem menos 0.5 Aí ó Bora sim Beleza Fica bem mais legal Show Agora o que eu vou fazer aqui Vou colocar uma animaçãozinha Transition E aqui eu coloco Transform O tempo da animação E a forma como que ela vai acontecer Então eu quero que ela Comece devagar E termine devagar a animação Essa propriedade Transition O que ela fica fazendo Ela fica aguardando Uma alteração Dessa propriedade Transform Que só tem Quando você passa o mouse em cima E uma vez que tem uma alteração Ela anima essa alteração Do estado inicial Para o estado que tá sendo alterado Beleza Aqui no caso Aqui a gente tá subindo 0.5 Beleza Fazendo o elemento crescer 0.5 E aqui o tipo da animação Que ela começa devagar E termina devagar E um pouquinho mais rápido Deixa eu dar uma suavidade E deixa um pouco mais agradável Tá vendo Aí ó Pronto ó Tem uma animaçãozinha Chavosa Pra você aí Então essas são as interações Eu acho que é isso né O botão aí ficou legal Tá acho que satisfatório aí Pro que a gente queria Eu achei ele agradável Beleza Era isso que eu queria te mostrar Aí do botão O Chivio acabou vendo Acabou vendo o botão Acabou vendo o box size Acabou vendo várias coisas Interessantes aí De propriedades Que a gente poderia ter De acréscimo pra gente E assim você vai aprendendo Mais propriedades CSS Tem muita propriedade Eu sei pouquíssimas Pouquíssimas dela Pouquíssimas mesmo Tem muita Muita propriedade Pra gente usar É isso Valeu aí Brigadão E não esquece né Se inscreve aí no rolê Aquele like Fecha voos Essas paradas aí Você já sabe qual é que pá Tem um monte de vídeo aí Beleza Vai visitando os vídeos aí Maratona meus vídeos Maratona meus vídeos Beleza Falou Abração